Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre arte. Sim, arte dentro do Magic the Gathering, um dos assuntos que mais me interessa e eu sei que interessa a muitos de vocês aí. Vamos discutir hoje sobre o novo ciclo que temos aí, né, na coleção de Corea, ilustrado por nada mais, nada menos do que Seb McKinnon, um dos grandes artistas que vem se destacando aí no Magic the Gathering, um artista canadense que tem uma arte muito diferenciada, uma assinatura visual bem icônica, que com certeza quando você bate o olho na carta do Seb, você já sabe que é dele. Bem, eu já falei sobre arte aqui no canal antes, com convidados inclusive, se vocês quiserem eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos para vocês verem, tá, e conhecer um pouco melhor desse mundo de arte de Magic, eu provavelmente vou convidar alguém também aí nas próximas semanas para fazer uma análise de todas as artes dessa coleção, assim como a gente fez em Teros, mas hoje eu quero falar especificamente sobre um ciclo que é o ciclo de mitos, que é um ciclo aí que tem uma carta de cada cor e foram todos os cards ilustrados pelo Seb McKinnon. O Seb McKinnon ele postou, né, no Twitter dele, eu vou deixar o link para o Twitter dele aí na descrição para vocês verem esse post, que eu acho que seria muito interessante vocês darem uma olhada, o processo criativo pelo qual ele passou para criar as artes desses mitos. Lembrando que essas artes, elas estão intrinsecamente ligadas à história, à lore de Corea. Eu, particularmente, ainda não li, apesar de estar muito curioso, eu sei muito uma coisa assim por cima, superficial, então eu não vou me aprofundar na parte de história nesse vídeo. Eu quero mais chamar atenção para vocês é justamente na parte de criação, em como um artista, ele pode sair do senso comum, dessa questão de estar acostumado com artes medievais, artes, enfim, essas artes mais comuns a jogos de cartas que nós vemos hoje em dia, tais como o Hearthstone, o Legends of Runeterra, o próprio Magic the Gathering, tem muitas artes que às vezes você bate o olho, e apesar de serem artes muito bonitas, você não necessariamente consegue sacar qual é o artista que fez aquela carta, aquela arte. Normalmente, são poucos os artistas que eles conseguem, sabe, se destacar de uma forma onde, ao você bater o olho naquela ilustração, você já sabe qual é o artista. E o Seb McKinnon é esse tipo de artista, por isso que eu indico muito a vocês a pesquisarem sobre ele, eu tenho certeza que vocês vão encontrar artes que vocês vão ficar sem fôlego de verdade, de tão lindas que são essas artes dele. E nesse caso aqui, ele trouxe uma coisa muito interessante, né? Eu vou passar aqui pelo tweet dele, eu não vou mostrar aqui, eu vou mostrar somente as imagens, mas como eu falei, você pode ver tudo que ele postou no link que está aí na descrição. Ele começou dizendo aí que ele foi convidado pelo Andrew Wallace, né, que é um dos diretores de arte da Wizards, a produzir essas artes. Basicamente, o que ele disse foi que ele queria a representação de um mito, aqui especificamente ele falando sobre o mito de Nithroy, onde alguma pessoa estava fazendo alguma coisa, estava fazendo uma pessoa desaparecer, talvez por estar comendo essa pessoa. E o tom, né, dessa ilustração seria mais ou menos como se tivesse uma história de fantasma sendo contada ao redor de uma fogueira, né? Além disso, o próprio Seb, ele teve uma ilustração como guia, que foi a ilustração do Slalomir Maniac, não sei exatamente se é assim que se pronuncia o nome dele, se não for assim, Mil Perdões ou Maniac, mas enfim, teve essa ilustração bem bonita, bem legal para ele partir, né? E qual foi o guia, da onde que partiu a ideia de fazer essas ilustrações? Como a ideia que foi passada para ele era de um mito sendo contada uma história em volta de uma fogueira, então provavelmente uma história bem antiga, uma história que remonta a um passado longínquo, passado por gerações, através de gerações, ele passou, a primeira coisa que ele pensou, né, de conceito foi naqueles desenhos das cavernas de Lascaux, lá na França, né, que remontam aos primórdios da humanidade, quando eles faziam pinturas nas cavernas, nas pedras, né? E aí, o que ele fez? Ele fez um desenho digital para simular mais ou menos o resultado final que ele queria e depois ele partiu para uma tela. Sim, ele, cara, ele é fantástico, ele está ilustrando para um card, ele começa no digital e aí ele passa para uma tela física. E nessa tela, que na verdade nem era uma tela de verdade, era um painel, né, de madeira, ele começa a fazer os primeiros rabiscos, ele começa a fazer estudos de materiais e ele tenta chegar a uma composição onde aquela tela, né, aquela madeira, ela parecesse com uma textura de pedra, uma textura como se fosse mesmo de pintura na pedra. E aí ele chega ao incrível resultado, que é uma coisa louca, né, de se ver, de se assistir, essa coisa de ganhar vida e que, cara, assim, eu imagino como seria assistir isso de perto, ver essa imagem, essa tela de perto, mas só por ver ela digitalmente, né, só de vê-la de longe como fotografia, já dá para ter uma noção, sabe, da criatividade, de todo o empenho, de toda a arte que o Seb colocou nessa tela, nesse desenho, nessa ilustração. Então, eu queria chamar a atenção para vocês de como a criatividade de um artista, ela pode extrapolar todos os limites do conceito, sabe, todos os limites do meio. Qual que é o meio? O meio é a carta, é um papelão. A gente sabe que hoje a gente precisa de uma arte digitalizada, né, essa arte, ela vai ser impressa tanto na carta, em alta resolução, quanto vai para os meios digitais, como Magic the Gathering Arena, por exemplo, e a gente tem um artista que não se limita a isso, ele simplesmente cria aquilo que está dentro dos limites da imaginação dele. Isso que me faz achar o Seb McKinnon um cara tão, tão incrível. E, para a gente ter aí a noção de como ficou esse ciclo completo, estão aí os outros cards, né, não só o mito de Nethroi, mas os outros mitos também, para vocês verem. E um pouco de zoom aí, um pouco de, né, mais detalhes de cada uma das outras artes dele. Bem, eu espero que você tenha curtido esse vídeo um pouco diferente, um vídeo que sai do usual, não estamos falando mal da Wizards hoje, não estamos xingando a Arena, muito menos falando sobre o gameplay, o jogo em si, mas sim falando sobre arte, falando sobre isso que toca muitas pessoas e que é algo muito importante dentro de um grupo da comunidade Magic, que, obviamente, é apaixonado pelo jogo, mas também é apaixonado por muitas outras coisas. Assim como tem o pessoal que é apaixonado pela lore, assim como tem o pessoal que gosta de colecionar as cartas, enfim. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não deixem de deixar o like aí, né, não deixem de comentar o que vocês acharam dessa arte do Seb McKinnon e, obviamente, se ainda não são inscritos no canal, inscreva-se, pois isso ajuda muito o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!